Você tá satisfeito? Você tá feliz de pagar altos salários, super salários e benefícios pro Judiciário, pro Ministério Público e ver tramitar uma reforma administrativa? Sabe-se lá quando nós vamos debater outra, caso essa seja aprovada, que não mexe em nenhuma linha, que não mexe em nenhuma vírgula nos super salários do Legislativo, do Judiciário? E, aliás, agora super salários do Executivo, né? Antes praticamente não existia super salário no Poder Executivo, mas agora, né, pros militares que acumulam aí seus cargos no Poder Executivo, em plena pandemia, Jair Bolsonaro decidiu se conceder um aumento junto aos outros militares. Você tá satisfeito com essa realidade? Você tá feliz? Independentemente da sua posição em relação ao governo, independentemente de você ser direito ou de esquerda, você acha que isso é uma coisa boa pro país? Eu não sei qual que é o tamanho do Estado que você defende, se é um Estado com mais participação na economia, menos participação, se é Estado empresário, se é Estado mínimo, se você vota no PT, no PSDB, no PSL, se você vota no Lula, no Bolsonaro, no nosso querido Danilo Gentil. Vamos esquecer isso por enquanto? Vamos só trabalhar com um consenso básico. Tirar dinheiro de mais pobre pra pagar alto salário e alto benefício da elite do funcionalismo público é imoral. E do ponto de vista de política pública, é completamente ineficiente também, porque você tira dinheiro do mais pobre pro mais rico. Você sendo liberal ou você sendo socialista, tenho certeza que você, a não ser que você seja um dos ricos beneficiados com isso, eu tenho certeza que você é contra essa transferência de renda do mais pobre pro mais rico. Se é assim, por que nós não temos adesão? Por que nós não temos apoio suficiente pra acabar com esses super salários, pra acabar com essas mordomias na emenda antiprivilégio? Saiu um estudo aqui, quentíssimo, do IPEA, mostrando as diferenças salariais, dessa vez não com a iniciativa privada, mas dentro dos próprios poderes. E muitas vezes, quando eu falo dos super salários, quando eu falo da elite do funcionalismo público, algumas pessoas interpretam mal, achando que eu sou contra servidor público, achando que eu sou contra funcionário público. Primeiro, que contra funcionário público só um tipo de pessoa é. Um tipo de ideologia defende ser contra funcionário público per se. Anarquista, quem defende o fim do Estado. Qualquer um que defenda qualquer medida de existência do Estado, qualquer um que não seja anarquista não é contra funcionário público. Você pode ser contra o modelo de gestão dos funcionários públicos, você pode ser contra a estrutura de carreira dos servidores públicos, você pode ser contra a distribuição salarial dos servidores públicos, mas contra o servidor público efetivamente falando, você só é contra se você for anarquista. Muito bem. Trabalhando com essa premissa, vamos falar sobre essa diferença salarial e como combater esses privilégios que não tem absolutamente nada a ver com ser contra servidores. Pelo contrário, é valorizar os servidores que estão na base e que também ajudam a pagar essa conta pesada da elite que fica ainda mais evidente, ainda mais discrepante com esse estudo do IPEA. Mas não ser indeníduo que você é uma manobra constitucional para configurar como você é uma indivisória. Verba que, na verdade, é remuneratória para você conseguir furar o teto do salário constitucional que é do ministro do Supremo Tribunal Federal em cima do botão de se inscrever no canal, do like e também do sininho para você receber as notificações. Sempre que você for receber um super salário, você vai receber uma notificação. Muito bem. Vamos falar sobre esse estudo do IPEA. Primeiro, sempre lembrando que nós temos uma emenda antiprivilégio que acaba com essa história de ter 60 dias de férias para o judiciário, para o Ministério Público e que essas férias sejam aí vendidas, aumentando ainda mais esses salários, aumentando ainda mais essas verbas remuneratórias. Nós temos uma emenda, nós temos modificações na reforma administrativa para que ninguém esteja acima do teto de gastos, acima do teto constitucional, perdão, para que ninguém receba, além daquilo que está estipulado na Constituição e que também você não tenha essa história de licença-prêmio, você não tenha essa história de férias de 60 dias para a elite do funcionalismo público, né? Que eles não utilizem o seu dinheiro para se enriquecer, né? Uma coisa é o funcionário público ganhar bem, outra coisa é o funcionário público ganhar tão bem que estimula a desigualdade social no país e mantém na miséria aqueles mais pobres que pagam seus altos salários, né? É bom separar as coisas. Dito isso, né? Tivemos um estudo aí muito recente do IPEA mostrando que a média salarial no poder judiciário chega até o dobro do poder executivo, até o dobro do poder executivo e nós vamos falar exatamente sobre esses valores agora. Muito bem. O estudo do IPEA diz o seguinte, na esfera estadual, integrante do judiciário ganha em média, em média, viu? Incluindo ali os servidores mais baixos. 10 mil reais, 10.200 reais a mais do que o observado no poder executivo, que é de 4.800 reais. No âmbito federal, a diferença é menor, mas os salários, claro, são maiores. Juízes e servidores têm ganhos médios de 15.300 reais ante 9.400 do poder executivo. Os salários médios do judiciário também são maiores que do legislativo estadual, que são de 7.700 reais, e federal, 9.300 reais, né? Então, é um estudo que mostra, basicamente, a desigualdade dentro da própria máquina pública. Dentre os próprios funcionários públicos, judiciário e ministério público têm salários desiguais. Isso porque o pesquisador tirou do seu cálculo e ignorou completamente os penduricalhos que fazem com que judiciário e ministério público ultrapassem o teto constitucional. Então, ignorando os salários ilegais, contando só aquilo que está na lei, e, aliás, um estudo recente mostrou que 65% dos juízes recebem penduricalhos que fazem com que os seus salários ultrapassem o teto constitucional. Então, é ignorando a média, essa média salarial do judiciário, é ignorando esses penduricalhos, que faz com que o sujeito, muitas vezes, tenha no final do mês um contra-cheque de 80, 100, 150 mil reais. Muito bem. Olha só a comparação, como ficam os salários quando a gente faz esse paralelo entre cada um deles, né? Primeiro, do judiciário federal, uma média salarial de 15.274 reais. Em segundo lugar, vem o judiciário estadual, com 10.195 reais. E, veja só, aquele que mais presta, que está mais próximo da população, aquele que presta os serviços mais essenciais de saúde, de educação, de segurança pública, o guarda municipal, o professor, o médico, né? Aqueles que, em regra, são empregados pelo município, que é o ente federativo mais próximo do cidadão, esses têm uma média salarial de 2.970 reais. Isso mostra que quem está mais próximo do atendimento da população... Então, sempre que a gente bate, é que sempre que a gente critica esses altos salários da elite do funcionalismo público, falam, ah, mas vocês estão contra os servidores públicos? Vocês estão contra os médicos? Vocês estão contra os enfermeiros? Vocês estão contra os policiais? Peraí, o policial está aqui recebendo a média do funcionalismo estadual. O médico, o professor, está recebendo a média do funcionalismo municipal. Quem está recebendo do federal é a elite desses servidores que muitas vezes ultrapassam o teto de gastos no Poder Judiciário e no Ministério Público. Então, a gente não está falando aqui do cara que atende na... A última preocupação, a última preocupação que eu tenho em relação ao super salário é de um servidor da saúde ou de um servidor da educação ou de um servidor de segurança pública. Eu nunca vi, eu nunca vi nenhum servidor de saúde, de educação, de segurança pública receber super salário. Nunca nem vi, nunca nem vi, não. Chegar no final do mês e teriam de 50 mil, 60, 70 mil reais. Se vocês descobrirem algum, me enviem que eu mesmo vou fazer a denúncia. Aliás, eu vou ser relator nesse ano do plano anual e vou fazer um vídeo especificamente sobre isso porque é importante, do plano anual de fiscalização e controle que basicamente é um plano do que a Câmara dos Deputados, do que o Poder Legislativo Federal vai fiscalizar durante o ano inteiro. É um plano importantíssimo. Então, super salário, problemas de administração, de falta de transparência, de super faturamento, em conselho de classe, em DETRAN, em hospital federal, em instituições federais de maneira geral, uma irregularidade ou num gasto numa universidade federal, qualquer instituição que esteja ali principalmente sob a égide da administração pública federal, mas também determinadas estaduais também podem ser fiscalizadas, me mandem, me enviem. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só para deixar os comentários abertos, só para vocês falarem sobre isso. Eu tenho um tempo curto para fazer esse relatório, mas qualquer instituição, e aqui você não precisa ter uma prova, basta você ter um indício. Olha, parece que tem um preço que está esquisito aqui. Eu não tenho nenhuma prova de que alguém recebeu alguma coisa por isso, eu não tenho nenhuma prova de que foi super faturado, mas esse preço aqui está diferente do mercado, nessa instituição pública. Coloca lá no seu relatório para fiscalizar, vou levar lá o tribunal de contas, muitas vezes posso fazer uma visita técnica pessoalmente, oficialmente pela Câmara dos Deputados e ir atrás, fiscalizar. Olha, tem um hospital federal aqui que não está cumprindo, sei lá, tem uma escala aqui de médicos e ela não está sendo cumprida. Vem aqui com a Câmara fiscalizar oficialmente que você vai ver que isso aqui está acontecendo. Eu vou lá com a Câmara, enfim, tudo que vocês tiverem de irregularidade para a gente colocar o holofote no plano anual de fiscalização e controle, o Conselho de Classe está roubando, tirando a OAB, que a OAB é infiscalizável por nenhum poder, nem o Tribunal de Contas pode fiscalizar a OAB, nem a Câmara dos Deputados, mas todos os outros conselhos tirando a OAB podem enviar também. que você está assumindo o dinheiro de quem está contribuindo, manda lá também. Ah, uma instituição de saúde que está comprando máscara superfaturada, manda lá para a gente também. Tudo que vocês tiverem aí de administração pública direta e indireta, autarquias, fundações, manda que a gente vai colocar no plano de fiscalização. Qualquer indício que você tenha, a gente fiscaliza, nem que seja para atestar que aquela instituição de fato está fazendo tudo certo, está fazendo tudo correto. É importante, inclusive, para as instituições públicas terem mais credibilidade. Ah, não tenho muita certeza se isso daqui está certo ou está errado, não quero queimar. Imagina, fiscalização não vai queimar ninguém, pelo contrário, quem está fazendo tudo certo vai sair fortalecido disso. Mas, enfim, fiz todo esse parêntese para um vídeo específico que eu vou fazer muito em breve e falando, voltando a falar. Esses absurdos, esses salários desiguais dentro do próprio funcionalismo público acontecem por inércia da sociedade. Já faz mais de um ano que vocês acompanham eu tentar coletar assinatura para as emendas antiprivilégios. Até agora está faltando 30 assinaturas, eu não consigo sair desse número. Já consegui coletar 140 e eu não consigo as outras 30. E eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês não me ajudarem, eu simplesmente não vou conseguir e a gente vai continuar pagando esses super salários. Principalmente, quanto mais pobre você é, mais você vai continuar pagando essa conta, que é quanto mais você paga proporcionalmente da sua tributação no consumo. Então, vocês querem levar esse projeto. Se vocês também não quiserem, aí vocês me avisam, porque sou aqui, sou aqui, sou um representante de vocês. Vocês falam, ó, Kim, não é prioridade, larga isso, você já está há um ano nesse negócio, não conseguiu, vai gastar energia com outra coisa, eu vou gastar energia com outra coisa. Eu, eu não gostaria de abandonar essa luta, eu acho que é prioritária para o país, eu acho que é para quebrar um dos paradigmas patrimonialistas, de você confundir aquilo que é público com aquilo que é privado, de acabar com uma mentalidade coronelista que a gente tem enraizado no nosso país e também de focalizar recurso público onde ele é necessário, que é para as pessoas mais pobres, não para enriquecer quem já está no 1% mais rico do país. Agora, se vocês me falarem, ó, Kim, você está aí, você está enchendo o saco, tal, eu não quero nem ver vídeos sobre isso, eu não quero saber de nada disso, então, meu amigo, sou seu representante, você não quer que eu veja mais isso, eu vou ver outra coisa, né, mas muito bem, é isso que eu tenho para falar para vocês, temos essa reta final aí, o prazo está acabando para conseguir as assinaturas para a emenda de privilégio e sem a sua ajuda, sem que você compartilhe o vídeo, sem que você dê o joinha, sem que você cobre lá, pergunta para o seu deputado, ah, e aí, né, o deputado do seu estado, não precisa ter votado nele, mas pergunta, e aí, manda, vai na rede social dele, pergunta, você assinou, se você não assinou, por quê? Pergunta qual que é a posição dele, se ele der, às vezes ele é contra mesmo e ele fala, sou contra por tal, tal, tal e coisa, e beleza, vai fazer o quê? Agora, o outro não se posiciona, quem não se posiciona a favor, se é contra, é contra, beleza, a favor, beleza, e vamos ver se a gente consegue essas assinaturas, se não conseguir, vamos continuar com essa desigualdade social institucionalizada pela máquina pública, né? E aí 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 E aí